Toprak Lefidan, nova série turca com personagem desmemoriado pra você amar. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa história. Gente, essa série é uma série turca diária. Já tem um tempinho que ela começou a ser exibida lá na Turquia, mas ela só chegou aqui no Brasil com legenda pra gente recentemente, tá? Começaram a liberar aí alguns episódios dela com legenda lá no Telegram. E eu resolvi assistir pra trazer as minhas primeiras impressões pra vocês. E já vou falar o seguinte, eu achei que essa série não seria tão boa, mas eu assisti o primeiro episódio e eu achei bem interessante. Achei que tem um plot muito bom, é uma série que tem potencial, não é uma série ruim não, tá? Essa série ela vai começar com a Fidan, que é a protagonista, né? Ela começa com a Fidan sendo encontrada, desmaiada em uma praia. E ali, né, quando ela acorda, quando um senhor chega até ela e acorda ela pra saber o que tá acontecendo, a gente descobre que a Fidan, ela tava em um carro com o esposo dela e com um bebezinho recém-nascido, só que o esposo acabou perdendo o controle desse carro, o carro acabou perdendo o freio, e aí eles despencaram com um carro, assim, de um penhasco e caíram na água, tá? E aí a Fidan, ela acorda na praia, né, sozinha, e o marido e o filho dela não são encontrados e acabam ali sendo dados como mortos, tá? Isso acontece bem no comecinho do primeiro episódio, e aí a gente já tem um salto de tempo de 5 anos, então 5 anos se passam após a Fidan ser encontrada na praia, e a Fidan, ela acredita que o marido e o filho dela morreram nesse acidente. E aí a gente tem ela vivendo com a família dela, tentando tocar a vida, né, adiante, só que ela ainda sofre muito com a dor do luto, né, com a perda, porque ela perdeu o filho recém-nascido, um bebezinho, e o marido em um acidente de carro. Então a gente tem ela tentando tocar a vida, né, morando ali com a família dela, só que ela ainda sofre muito, né, por ter perdido aí o marido e o filho. Além disso, vale ressaltar que tem um bandido do bairro da Fidan, um cara que não é boa pessoa, né, e esse cara, ele tá completamente obcecado por ela, ele tá fazendo de tudo pra se casar com ela, ela deve uma quantia em dinheiro pra esse cara, porque a Fidan, ela mora com a família dela, a família dela é bem humilde, então ela tá devendo dinheiro pra esse homem, esse homem é apaixonado por ela, e ele tá fazendo de tudo pra que ela não consiga pagar esse dinheiro pra ele, pra ele meio que manipular ela e fazer com que ela se case com ele, entendeu? Então ela vive ali nesse bairro com a família e tem um bandido, um mau elemento ali do bairro dela, que é bem cismado com ela e tá fazendo de tudo pros dois se casarem, e é isso. Pois muito que bem, logo nesse primeiro episódio, nós descobrimos que o marido e o filho da Fidan não morreram no acidente coisa nenhuma, eles estão vivos, gente, estão vivos, e ela tá lá sofrendo luto, sofrendo pela morte dos dois, que não morreu, não tem morte porque eles não morreram. O marido dela ficou em coma por 5 anos, ele acordou recentemente, faz 3 meses que ele saiu do coma, e ele saiu do coma e perdeu a memória. O homem tá desmemoriado, ele não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu, ele não se lembra da vida que ele tinha, tá? Ele tá desmemoriado. O plot da memória que normalmente vem aí no meio das séries, essa série já começa com o protagonista sem lembrar de nada, entendeu? E, gente, é aqui que a situação fica um pouco complicada, tipo, muito complicada e um pouco confusa. Eu vou tentar explicar pra vocês, mas, enfim, a situação fica um pouco complicada. Por quê? Pra que ele perdeu a memória, ele acorda do coma, né, ele fica em coma por 5 anos, ele acorda desmemoriado, beleza. Só que a mãe dele arma pra ele, tá? A família dele é meio que rica, tipo, é uma família mais poderosinha. A mãe dele é uma bruxa e a mãe dele arma pro próprio filho, tá? O que é que ela faz? Tem uma mulher ali que sempre foi apaixonada pelo Toprak. Essa mulher, ela faz aquela linha de mulher rica e elegante. Ela sempre foi apaixonada pelo Toprak e quando o Toprak entrou em coma, quando ele sofreu um acidente e ficou em coma, a empresa da família dele começou a falir. E aí, a mãe dele acabou negociando com essa mulher que era apaixonada por ele. Essa mulher deu dinheiro pra mãe do Toprak, né, pra empresa deles não falir. E, em troca, a mãe do Toprak prometeu que ia casar o filho dela com essa mulher, o Toprak com essa mulher, entendeu? E o que que aconteceu? Essa mulher entrou na vida da família do Toprak. Ela criou o bebezinho, né, o menino, que é o filho da Fidan. Criou o garotinho como se fosse filho dela. Ela ajudou a família do Toprak financeiramente e ela ficou a todo tempo ali esperando ele acordar do coma pra ficar com ela, entendeu? E, gente, essa mulher, ela simplesmente se passa por noiva do Toprak e mãe do filho dele. Quando ele acorda do coma e não se lembra de nada, a mãe dele fala pra ele, ó, você tava noivo dela, vocês tiveram um filho, vocês iam se casar, vocês eram felizes. E é isso. Então, essa mulher, ela basicamente se passa pela Fidan, entendeu? Ela não se passa pela Fidan com o nome da Fidan, mas, enfim, ela assume o lugar da Fidan, né? Ela fala, eles mentem pro Toprak que os dois eram um casal, que eles tinham um filho e que eles estavam prestes a se casar. O Toprak não se lembra de absolutamente nada, mas ele se sente desconfortável com relação a essa mulher porque ele fala, né, que ele olha pra ela e não sente nada. Ele fala, como eu era apaixonado por ela se eu não sinto nada por ela, entendeu? E, gente, é muito tenso esse negócio, sabe? A família dele, a mãe dele é péssima. Gente, que mente perversa essa velha tem, né? E com relação ao relacionamento que o Toprak tinha com a Fidan, eu só assisti o primeiro episódio da série, mas, pelo que eu consegui entender, parece que a mãe do Toprak nunca conheceu a Fidan. Parece que ele se casou com a Fidan e montou uma família com ela contra a vontade da mãe dele. Inclusive, quando ele estava com a Fidan, no comecinho do episódio, a gente vê que a Fidan chama ele de outro nome. Ela chama ele por Jan, se eu não me engano. Ela não chama ele de Toprak. Então, pelo que eu entendi, ele se passou por outra pessoa, montou uma nova vida com a Fidan, entendeu? A mãe dele nem conhece a Fidan, ela nunca viu a Fidan. Então, assim, essa primeira parte eu achei bem confusa, sabe? Mas, pelo que eu entendi, foi isso. O Toprak meio que mudou de nome e se casou com a Fidan, né, antes do acidente. E a mãe dele nunca viu a Fidan na vida. E essa mãe era contra esse relacionamento. Então, quando o Toprak sofreu esse acidente, a mãe dele viu a oportunidade perfeita pra excluir completamente a Fidan da vida deles, né? E aí, o cara ainda acordou sem memória, pra facilitar mais ainda o lado da velha, né? E, gente, o pior de tudo isso é que a mulher que tá se passando por noiva do Toprak, mãe do filho dele, ela é péssima com o garotinho. Ela é péssima com o garotinho. A mulher é uma bruxa. Ela maltrata o menino a todo momento. Eu gostei muito desse primeiro episódio da série, mas eu odeio ver criança sendo maltratada em série. Isso é uma coisa que faz eu parar de assistir a série, assim, na hora, sabe? Eu acho que o meu limite é esse, assim, eu não gosto de ver criança sendo maltratada em série. Ai, Vanessa, mas é só uma série. Foda-se, eu não gosto. E essa mulher maltrata muito o menininho, gente. É de partir o coração. Ela belisca ele, ela ameaça que vai trancar ele no porão, sabe? Nossa, ela é perversa com o menino. Tipo, eu fiquei com muita pena do garotinho mesmo. Ele tem cinco anos agora, né? E essa mulher é horrível com ele. E é muito triste porque ele é uma criança que é maltratada pela mulher que ele acha que é a mãe dele. E a todo momento que você vê, ele tá com a cabecinha baixa, assim, super triste, sabe? E aí ele chora, ele fala, ai, a minha mãe não me ama, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Gente, um garotinho de cinco anos. Eu fiquei com o coração partido vendo isso. E aí a gente tem essa mulher, né? Se passando por mãe do menino e sendo uma escrota com a criança. Só que o que vai acontecer nesse primeiro episódio é o seguinte. A família do Toprak tem uma empregada que a gente já entende que faz muito tempo que ela trabalha com eles. Essa empregada, essa funcionária, ela sabe de tudo o que aconteceu. Ela sabe de toda a mentira. E aí ela vai descobrir que ela tá doente. Que ela tá com uma doença grave. E aí ela começa a ficar com remorso por estar mentindo pro Toprak e principalmente pro menino. Porque ela gosta muito do garotinho. Ela já é uma senhora. Ela gosta muito do garotinho. E aí ela começa a ver que o menininho tá sendo maltratado pela bruxa escrota lá. E ela começa a ficar com muito remorso. E aí pelo fato dela estar doente, ela não quer morrer com esse fardo, né? Com esse remorso. E ela decide que vai fazer alguma coisa pra reaproximar a Fidan do Toprak e do filho. Entendeu? Inclusive, ela conhece a Fidan. E a Fidan também conhece ela. Entendeu? Essa funcionária da mãe do Toprak. E esse primeiro episódio deu a entender que essa senhora vai tentar, né? Dar um jeito ali de aproximar, de reaproximar a Fidan do marido dela. Não sei como exatamente ela vai fazer isso, mas ela faz. Inclusive, no finalzinho do primeiro episódio, a gente tem o Toprak dando carona pra essa funcionária dele. E aí ele leva ela até o bairro dela, que é onde a Fidan tá ali também. E aí uma cena bem interessante, né? A forma como esse primeiro episódio terminou foi muito interessante. Me deixou muito curiosa pra assistir os próximos. A Fidan, ela vai numa casa, porque estão oferecendo emprego. E ela vai nessa casa pra ser entrevistada. E quem tá lá na casa é aquele bandido que eu falei pra vocês, que tem interesse nela. Quando ela chega na casa, o cara aparece. O cara tenta casar ela com ele à força. Tenta agarrar ela. Enfim, o cara é um escroto. E o Toprak chega de carro com a senhorinha, com a funcionária dele. E aí ele entra na casa e salva a Fidan do cara. E o episódio acaba ali. E aí a gente fica com essa questão. Será que o Toprak vai bater os olhos nela e vai recuperar a memória? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai sofrer muito com essa falta de memória desse personagem aí nessa série, né? Não é possível que ele vai recuperar a memória no segundo episódio. Se ele recuperar, vai ser muito legal. Mas eu acho que ele não recupera. Enfim, o episódio acaba com o Toprak salvando a Fidan ali do bandido. Entendeu? E aí a questão que fica é... Será que ele vai se lembrar dela? Será que não vai? Eu dei uma futricada no Instagram da série. E já tem lá fotos da Fidan com o filho no colo. E aí eu fiquei pensando, será que ela vai meio que trabalhar como funcionária do Toprak, talvez? Já que essa funcionária deles tá doente. Será que ela vai substituir a mulher pra ficar próxima do filho? Porque a mãe do Toprak não conhece ela. Então ela pode começar a trabalhar ali na casa, né? E a mulher não vai saber que ela é ela. E o Toprak tá sem memória. Enfim, fica aí, né? Esse questionamento. E quando a gente finaliza esse primeiro episódio, a gente fica com muitas dúvidas. Por quê? Como o Toprak foi encontrado depois do acidente? Como que a mulher encontrou o filho e o neto? Ele ficou em coma? Como que... Enfim, sabe? O que causou esse acidente? Será que esse acidente realmente foi um acidente? Ou foi alguma coisa provocada? Eu acho que essa velha, essa mãe dele, causou aquele acidente propositalmente. Será que ela adulta... Será que ela mandou adulta... Aldu... Será que ela mandou fazer alguma coisa com o freio do carro? Porque o carro deles perde o freio na hora do acidente. Então, assim, a gente tem muitas questões aí, entendeu? Eu acho que tem muita água pra passar por debaixo dessa ponte. E, gente, série boa! Achei a série realmente muito boa. O que me incomodou? A vilã, né? É... Sinal de que ela tá fazendo um bom papel como vilã, porque ela tá ali pra fazer a gente passar raiva mesmo, né? É a vilã, o papel dela é fazer vilania. E isso a mulher tá fazendo e muito. Porque, gente, eu fiquei chocada. Eu fiquei revoltada com as cenas dela maltratando o menino. Então, assim, você percebe que essa série... E a gente tem a mãe do Tuprac também, que é uma bruxa. Porque ela sabe que a mulher maltrata o neto dela e não faz nada. Então, assim, essa série é uma série que vai ter bastante vilão. Eu acho. É uma série que vai fazer a gente passar muita raiva, né? Mas é uma série boa. Achei o plot bem interessante. Essa coisa do cara perder a memória. Sabe? E aí eles substituem a mulher dele por outra. Interessante. É uma série diária, né? Ela é exibida diariamente na Turquia. Começou já tem um tempinho. E é isso, gente. Fica aí a indicação, né? Fica aí a indicação de série pra vocês. Se você curte drama familiar com uma vilã que vai deixar você com a unha na cabeça de raiva, se joga em Tuprac Le Fidam porque é uma série muito boa, vale muito a pena. Pelo menos o primeiro episódio. Eu achei o primeiro episódio muito bom. Muito bom. Realmente muito bom. Gostei. Ela tá sendo legendada. Eu sei que muita gente sempre pergunta, né? Quando eu indico a série. Essa série está sendo legendada pelo Dramas Mundo. E aqui na descrição do vídeo vocês têm o passo a passo e o link do grupo do Telegram lá pra você ter acesso aos links, pra você assistir a série. Todas as séries que eu indico aqui no canal, as séries turcas, estão disponíveis no Telegram e sempre tem o passo a passo aqui na descrição do vídeo, onde você pode acessar o link pra assistir. E você pode pesquisar por Dramas Mundo lá no Telegram porque eu acho que o canal deles é aberto, então qualquer pessoa pode entrar, tá? E são eles que estão fazendo a legenda. Eu acho que já tem um ou dois episódios legendados, eu não sei. Eu assisti só um por enquanto. Mas enfim, é isso. Conta pra mim aí nos comentários se vocês já assistiram essa série, se vocês gostaram, o que vocês estão achando. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir. O episódio tem uma hora de duração, tá? E aí você volta aqui e me conta o que você achou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição. Um big beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!